Oi, gente! Pro nosso passo a passo de hoje, vim aqui cumprir o que eu prometi, que era de trazer o passo a passo da Necessaire Dupla na versão sem viés. É super fácil de fazer e dessa vez eu fiz ela pequenininha e ela ficou muito perfeita pra carregar absorventes ou lenços na bolsa. Então, a Necessaire Dupla, ela é aquela que tem os dois bolsinhos aqui e o bolsinho aqui no meio também. Eu ensinei a versão com viés, acho que faz umas duas semanas. Então, hoje vim trazer essa versão super bacana pra vocês, espero que seja um grande sucesso de vendas aí no seu ateliê. Mas lembrando que você pode fazer essa peça do tamanho que você preferir. E o vídeo de hoje é feito com o apoio da ADB Acessórios pra Patchwork, que é a nossa parceira, a gente tem cupom de desconto pra vocês utilizarem lá, que é ARTE DAB. E na ADB você vai encontrar vários acessórios super bacanas pra fazer o seu trabalho com costura criativa e outros tipos de artesanato também. Várias das coisas que eu usei no vídeo de hoje, inclusive, são de lá, então recomendo bastante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês. Agora, bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, pra fazer a nossa peça de hoje, a gente vai precisar de quatro partes iguais pra parte externa da nossa peça. Aqui, já com o tecido principal estruturado com manta, e quatro partes iguais pro forro. A medida que eu tô usando aqui é de 11 por 14, porque eu quero fazer uma peça pequena, mas você pode aumentar ou diminuir do tamanho que você quiser, você vai conseguir fazer essa peça. Então, sinta-se à vontade pra cortar do tamanho que você preferir. Inclusive, daquele tamanho que a gente fez a nossa peça anterior. E aqui pra aba, eu cortei no corino montana, então aqui eu tô usando material sintético, mas você pode fazer no tecido também. E eu cortei a medida de 12 por 8 centímetros. Eu vou começar passando um pês-ponto aqui na minha aba, e depois eu vou fixar ela em uma das partes aqui da minha peça. Então, a gente vai centralizar, fazer um pique aqui, um pique na aba, e aí a gente vai colocar o que seria o lado direito da aba, que eu considero esse lado liso aqui. Vou colocar ele virado, direito com o direito do tecido, e vou passar uma costurinha pra fixar. Depois que eu fizer isso, eu vou sobrepor o meu tecido de forro aqui em cima, e vou costurar com a margenzinha do calcador. E eu vou repetir esse processo em todas as outras partes também. Então, a gente vai costurar todas essas partes aqui do topo, as partes retas. E agora, pra me auxiliar na costura dessas partes, eu vou utilizar esse calcador aqui, que tem lá na DB também. E ele é um calcador de margem, então, ele tem um ferrinho aqui embaixo, onde eu consigo encostar o meu tecido, e eu vou manter a margem bem certinha em todas as partes que eu vou costurar. Isso aqui a gente consegue usar pra fazer pês-pontos também, ou outras coisas que a gente precise deixar a costura bem retinha. Bom, gente, pra fazer um pês-ponto aqui do topo do meu tecido, eu decidi fazer só na parte externa, então, eu vou deixar o meu tecido de forro aqui retinho, e eu vou passar a costura encostando o meu calcador bem aqui, ó, na beirada do tecido, onde tem a divisão entre o meu tecido externo e o meu tecido de forro. E aí, eu vou passar um pês-ponto. Eu vou fazer isso em todas as partes. Prontinho. Temos aqui, então, quatro partes da nossa necessaire. Agora, eu vou reservar duas, essa daqui da aba, principalmente, e vou pegar pra trabalhar essas duas, que vão ser as partes internas. Vai ser onde a gente vai montar aquela divisória, ou um bolsinho aqui no centro, como ficou na necessaire que a gente fez da outra vez com o viés. Então, a gente precisa alinhar bem certinho aqui o corpo da peça, e eu vou fazer uma marcação na parte de dentro. Aqui, eu costumo sugerir uns três centímetros, contando a partir da borda. Então, você olha onde tá a borda aqui da tona necessaire, joga três centímetros e faz um risco. Vou fazer isso dos três lados aqui da minha peça. E agora, você vai definir aqui o tamanho por dentro desse seu bolsinho, ou dessa parte que vai juntar as duas peças. Aqui, eu vou deixar mais ou menos seis centímetros, porque essa minha régua, ela tem cinco, e eu vou deixar mais ou menos um aqui pra baixo. E aí, eu vou fazer o topo. E assim, eu tenho a marcação de onde eu vou unir essas duas partes. E aqui, como eu falei da outra vez, você pode escolher ou fazer o quadrado completo aqui, que aí você vai ter essa parte fechada, ou você pode costurar em formato de U pra usar esse bolsinho aqui da parte interna também. Eu gosto mais de costurar em formato de U, então, eu lembro de passar aqui um retrocesso no começo e no final da costura. Prontinho, parte costurada. E aqui, a gente formou, então, o nosso bolsinho aqui do meio. E agora, o que eu preciso fazer é isolar essa parte aqui, ó. Então, a gente vai jogar toda pra dentro. Não importa qual das partes, pode ser a que der na telha primeiro. E eu gosto de prender com fita crepe. Porque, quando a gente coloca o alfinete, como essa peça é pequena, pode ser que a gente acabe se machucando aqui na hora de desvirar a peça, alguma coisa assim. Então, ó, vou prender tudo aqui no meio com a fita. Deixa ele bem longe das bordas aqui, pra você poder trabalhar melhor. Aí, não precisa ficar perfeito, só precisa ficar longe do teu caminho. E aí, agora, a gente vai pegar aqui a nossa parte e eu vou colocar a virada direito com direito. Aí, eu vou prender aqui a toda volta com meus grampos e eu vou costurar a toda volta, deixando uma aberturinha aqui pra desvirar a minha peça. Aí, depois, eu corto todos os cantinhos aqui com uma tesoura de picote e desviro. E o legal de usar esse tipo de calcador aqui, quando a gente vai fechar esse tipo de peça, é que quando a gente chega nessas partes que são arredondadas, a gente consegue manter a mesma margem de costura. E, então, o arredondado, ele vai ficar mais bonitinho. E isso é importante pra essa peça, porque como são duas peças sobrepostas, se uma tiver mais tortinha do que a outra, ou tiver entrada um pouquinho mais, vai acabar prejudicando o final da peça. Então, o acabamento não vai ficar tão legal. Então, é bem bacana usar esse tipo de margem aqui e costurar essas bordas com cuidado. E, então, o acabamento não vai ficar tão legal. Prontinho, desvirei aqui a primeira parte. Então, o nosso bolsinho aqui da frente já tá pronto. Ele vai ficar assim depois que a gente finalizar. E agora, eu preciso repetir a mesma lógica que eu usei pra costurar essa parte aqui, a gente vai usar pra costurar a parte que faltou, que é a que tá solta aqui. Então, eu preciso isolar esse pedaço. Então, eu vou jogar bem aqui pra dentro essa parte que já tá costurada. Vou sobrepor aqui a aba que faltou e também vou costurar toda a volta igual eu acabei de fazer. Agora é a hora que parece que vai dar muito ruim, mas o fim dá boa. Prontinho. Tô com as duas partes aqui, ó, separadas. Nosso bolsinho aqui no meio. E agora, o que eu preciso fazer é fechar o meu tecido de forro aqui, porque os dois estão abertos. E eu vou levar a peça pro ferro. Depois que eu passar, tiver tudo bem bonitinho, aí eu vou posicionar aqui a minha aba e vou colocar um botão de tic-tac aqui pra fechar a minha peça. E agora, o que eu preciso fazer é fechar a minha peça. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o resultado final. Eu amo como ela fica gordinha, assim, de lado. Então, é uma peça que dá pra gente guardar coisas que tem um voluminho maior. Só lembrando de não deixar a aba tão justa quando você for colocar o botão. Então, deixa sobrando um espacinho aqui em cima, pelo menos um dedinho, assim. Pra quando, na hora que a gente colocar as coisas aqui dentro da nossa peça, a gente não precisa ficar puxando muito a aba. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de peça aqui dá pra transformar em bolsa também. Aí eu sugiro que se você for colocar a alça, que você coloque a alça uma aqui nessa parte de trás e uma aqui na frente. Então, você vai ter aquela alça que atravessa aqui, que eu acho que vai funcionar super bem. Mas eu acho que mais pra frente eu vou acabar trazendo o passo a passo de uma bolsinha dupla, porque eu quero fazer uma versão com zíper também. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo. Também já comenta aqui que tipo de peça você gostaria de ver aqui no canal. Tchau e até a próxima!